Fala galerinha, tudo bem com vocês? É o Bruno Nenari, vim trazer pra vocês o jogo do terceiro e quarto entre Marrocos e Croácia. Quem acompanhou os vídeos, eu falei pra vocês, entanto, Marrocos e Croácia não é time que fazem muitos gols e não deu outra. A Croácia perdeu de 3x0 e o Marrocos, apesar do grande jogo contra a França, perdeu de 2x0. Mesmo com mais posse de bola, eu gosto do time de Marrocos, surpreendeu bastante nessa Copa do Mundo, mas infelizmente não tem aquele cara que faz o gol, né? O cara teve chance de fazer o gol, mas infelizmente não tem aquele centroavante aí, que nem a França tem, a Argentina. Então esse jogo aí a gente vai fazer uma tática bem diferente, que deve sair poucos gols aí na partida, né? Que na fase aí de grupo foi 0x0, então a gente vai pensar mais defensivamente, nem pensando só de gols. Vai que também o pessoal pontua bem. Quem ainda não viu, eu tinha até postado no Instagram os dois times que eu fiz, tanto os quatro jogos das semifinais aí, tem em França, Croácia, Argentina. Eu fiquei em décimo e no outro jogo, que foi o jogo único, acho que eu fiquei em décimo primeiro, ou vice-versa. A gente foi bem na pontuação aí, principalmente nesse jogo de França e Marrocos aí, a gente pontuou e fiquei no top 10, tá bom? Então acompanha o vídeo aí, que a gente vai surpreender aqui na tática. Vamos lá pessoal, montar o nosso time aqui, agora a disputa do terceiro e quarta aí, mercado fecha sábado aí, ok? Meio dia aí, é um minuto para lá, né? 1 de 59, você viu que eu coloquei a tática aqui, 5-4-1, é isso mesmo aí. Como é jogo único, são dois times que não faz muito os gols, né? Jogaram na primeira rodada aí da fase de grupo, foi 0 a 0. Então, na minha opinião aí, apesar que o Marrocos está jogando muito bem, jogou, fez um bom jogo contra a França. Tomou 1 a 0 no começo e depois sufocou lá, principalmente no segundo tempo, mais posse de bola. Aí é aquilo, né? Embapê pegou a bola lá, fez uma jogada e sobrou no pé lá do centroavante e fez o gol. Mas, ó, parabéns para a Marrocos, espera que consiga aí a terceira colocação, hein? Então, a gente vai colocar aqui na tática 5-4-1 aqui, né? Porque, que nem eu falei, vou colocar apenas um atacante, porque, não sei, os atacantes, tanto de Croácia e de Marrocos, não inspira confiança em mim. Eu vou dobrar os dois laterais aqui de Marrocos, que eu gosto muito, tanto o Nozar e o Hakimi aí, do PSG. Mas também, ó, o Juranovic também, a própria Bossa, então as médias também estão muito boas. Então, ele está bem servido aqui. Não estou pensando em saldo de gols, não, que nem fiz também, eu coloquei 5-5, acho que foi 5-3-2 aí, no jogo da França e Marrocos. Deu muito bem, fiquei em décimo colocado aí. Até postei no Instagram, quem não viu. Tá lá. Vamos lá, goleiro. Vou colocar aqui o Livakovic, Dominique, né? Foi muito bem também. Então, o próprio bônus do Marrocos também foi muito bem. O treinador, vou colocar também de Marrocos, vou colocar no Marrocos, o Alic. Na zaga, dá para a gente fazer uma mesclinha aqui. O Lover, por enquanto está ele aqui como provável, né? Deixa eu ver se tem alguns jogadores em dúvida. Tem aqui, ó, também, ó. Porque aqui não tem banco de reserva aí, então a gente vai ter que tentar colocar e ver minutos antes do mercado fechar, que nem aconteceu com a França. A gente tinha escala no Rabiot, ele não jogou, deu tempo de mudar. A gente teve a escalação. Vou colocar também o Jusco aqui também da Croácia pela média dele. Aí a gente coloca um aqui de Marrocos. Tanto faz. Vou colocar o Dari também aqui. A gente fechou aqui os jogadores. Na Miuca tem bastante opção boa. Tem o Modric, Perisic. Apesar da média dele estar baixa, que às vezes foi bem. Não foi bem contra a Argentina, mas, aliás, o time inteiro da Croácia não foi bem, né? Infelizmente, só para tirar a gente. O Kovacic aí, um jogador aí que é mais pensante. Colocar o Ziyech. Fez uma ótima partida contra a França. Pena que não conseguiu fazer o dele aí. Vou colocar também o Perisic. Vou fechar com o Modric também, mas temos também os outros aqui. O Selim, o Ramalá, né? Do Marrocos. E o Azedine. Mas vou colocar o Modric aí. Tem mais potencial. O cara que pensa aí. E no ataque, temos também grandes opções aí. Tem para o Sofia e o Josef. E o Kramarik aí. A gente vai colocar o Kramarik. Mas também, sinceramente, aí não dá vontade de colocar ninguém no ataque aí. Que são dois times que não faz muitos gols. E quando faz gol, é os jogadores ou meio campo, é o defensivo ou os laterais. Então, a gente foi de Kramarik. Ficou uma tática diferente, né? Não está certo. E vai que o jogo fica no 0x0 aí. Daí, beleza. Deu para o toal bacana. O nosso capitão tem o Hakimi. Então, eu recomendo o lateral aí, bem avançado do Marrocos. Kovacic, o Perisic e o Modric aí. Tanto para ser capitão. É bem complicado o capitão, né? Não tem... Mas eu vou colocar aqui, pela fase, o Hakimi aí. Vai ser meu capitão. Vou arriscar um pouquinho, né? Porque para ganhar, a gente tem que arriscar, né? Ele vai ser meu capitão. E o meu vice-capitão, eu coloco aqui o Modric. Nomear como vice aí. Mas é que nem eu falei. Apenas esse aqui é meu time. Para capitão, vocês podem colocar aí. Que nem o Kovacic, o Perisic, o Modric. Mas eu vou arriscar aqui nos laterais pela média. Que está muito boa. Então, esse ficou o nosso time. Em breve, também, tendo a final aí. França e Argentina aí. Vamos ver o que a gente pode fazer. Que vai ser um jogo bem complicado esse pré-escalar. Então, tamo junto, pessoal.